Consigo usar detalhes em pasta americana sobre o Butter Queen? O que acontece quando a pasta americana encontra com o Butter Queen? Tem muita gente que fala que não dá certo colocar porque mela a pasta americana. E a questão é, o Butter Queen, como ele é feito com manteiga, manteiga é uma gordura boa, ele acaba sendo impermeável, então ele não pega a umidade que vem de fora. Então, por exemplo, se eu derrubar um copo de água em cima do meu bolo espatulado com o Butter Queen, a água vai vazar, a água não vai absorver, então ele impermeabiliza esse bolo. Tanto que a validade de um bolo que está espatulado com o Butter Queen, ela é muito mais alta do que com qualquer outro tipo de cobertura, por conta da gordura da manteiga. E aí ela não pega a umidade da pasta americana, ela acaba deixando a pasta americana sequinha lá do jeito que ela tem que ficar. Então ela fica perfeita no Butter Queen.